Olá, eu sou Luiz e esse é o produto que eu estou apresentando para você. Quando você fizer a sua compra, você vai receber o link para se inscrever e será mais ou menos assim. Eu tenho que sair para poder entrar de novo, só um minuto. Pronto, aqui está, você vai receber o seu login, é o seu e-mail e a senha você vai receber. Vou clicar em acessar e você vai estar dentro do portal com as vídeos-aulas. Você vai encontrar esse primeiro vídeo, onde eu te dou algumas dicas e você vai poder navegar por todas essas, da lateral esquerda aqui. Aqui está o livro, onde você vai poder baixar no seu computador, o meu e-book. Tem também vários bônus, você vai ter uma surpresa que são, o valor que você está pagando não é um décimo do que você está recebendo. Então, você vai ter aqui as aulas com todas as receitas que já foram testadas, para você aprender passo a passo, além das receitas mais técnicas, você aprende outras coisas além das aulas por áudio, arquivos de apoio, isso também não vou abrir porque são surpresas, você não está pagando por isso, bônus de parceiros, são bônus que você vai receber se você comprou o produto através de afiliados, eles podem oferecer bônus, eles podem oferecer prêmios, então aqui vai estar alguns prêmios que eles me deram para lhe surpreender, quando você chegar aqui dentro do portal para assistir as suas aulas, para fazer seu curso. Ajuda e suporte é claro, aqui está disponível para você o tempo todo, para você fazer contato, falar comigo, reclamar, meu telefone, meus números, tudo o que você vai precisar, se você precisar. Ok? E outras aulas e técnicas de apoio. E uma outra surpresa reservada aqui para você também no Clube da Cozinha. Bom, esse é o projeto do e-book comendo com equilíbrio, além das vídeo aulas você terá um monte de arquivo de apoio, você terá consultoria em determinados momentos, nós vamos ter webinários e encontros, além ainda de um brinde, né? De um clube fechado, um grupo fechado no Facebook, com todas as pessoas que quiserem participar, que tenham comprado o produto, que queiram fazer parte desse grupo e compartilhar e trocar experiências, criar parcerias, sociedades, etc, etc. Então, este é uma amostra do que você vai receber. E eu espero que quando você chegar nesse, nessa página aqui, você tenha muito, muito, muito e muitas surpresas agradáveis. Fique tranquilo, você tem a garantia de 30 dias, você pode usar o produto, por 30 dias, não gostando, não é o que você estava pensando, você só mandar um e-mail, para o link que você vai receber e o seu dinheiro será colocado novamente na sua conta, sem nenhuma pergunta, sem nenhuma, sem nenhum milíndere. Você tem todo o direito de decidir, você tem 30 dias, para desistir da sua compra, é a garantia incondicional que eu dou. Além do que, você pode ficar com a maioria dos bônus, completamente de graça. Então, você não tem nada a perder, você pode comprar e ficar certo, que antes do dinheiro vir para minha mão, ele fica retido lá no site do controlador e ele só passa para minha mão depois dos 30 dias. Então, você tem a garantia lá dos donos e da empresa que hospeda as nossas páginas de venda. Então, está tudo muito bem controlado, tudo muito bem organizado, tudo gente de negócios, gente honesta, que baliza os seus negócios, pela certeza de que o consumidor não saia lesado. Eu sou Luiz e esse é o produto que vai te deixar de queixo caído e que vai te levar para um novo patamar de produtividade, de saúde, de saúde e de produtividade, sua vida vai melhorar em qualidade, como você nunca viu. Nos vemos lá dentro.